Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo aqui Estou eu aqui com o GV1150 O400 da NETURISMO O vídeo é passado aí, mas foi muito rápido porque o rapaz que está trabalhando com ele Estava dando um trato por dentro, dando uma limpada, então foi muito rápido Então eu vou mostrar mais detalhado aqui o vídeo para vocês Bom pessoal, esse carro aqui, ele é 46 lugares Ele estava com 50 lugares, agora passou a 46 Mas não perde o conforto, bem confortável essas poltronas desse carro Ele possui DVD, carregador, Wi-Fi, televisores Para maior comodidade do passageiro, para mais conforto Ele é janelado, mas tem ar-condicionado As janelas todas travadas, nenhuma abre Só em caso de uma emergência Aí a gente está destravando a janela para poder Estar usando o ar-condicionado natural Se Deus me desguarde e der um problema no ar-condicionado Daí a gente tem que recorrer para a janela Esse televisor aqui Vou mostrar Esse televisor, lá na frente tem um dispositivo No motorista lá tem um botão que a gente aciona Essa televisão vem para o meio do corredor aqui O pistão empurra ela para fora aqui Tem um pistão ali Deixa eu ver se dá para... Mais ou menos isso Aí ele empurra para fora aqui Fica no meio do corredor São dois televisores O carro possui geladeira, tá? Essa geladeira, por sinal, ela está gelando muito Impressionante, viu? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Aqui está meio escuro Quarenta e seis lugares Tem o vidro lá atrás Aqui está o banheiro Banheiro bem limpinho, tá? Bem conservado Vocês estarão vendo aí, ó Muito conservado esse carro Navatório Detalhe, funciona tudo, viu gente? É isso aí pessoal Um pouquinho do GV aí, tá? Que a gente tem aqui na garagem aqui da NET Tourismo Eu vou fazer um vídeo por fora ali Para você estar... Estarem vendo aí, tá? Aqui o borracheiro ali A gente está mexendo o pneu aqui O borracheiro É... Não quis atrapalhar ali, tá? Ele está mexendo ali Não quis atrapalhar Aí quando ele terminar aí Eu vou mostrar ele por fora Tá bom? Beleza, gente? Um abraço para vocês aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo aí, tá? Tchau, tchau 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 Tchau